Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre o medo do Covid, o medo do coronavírus. Porém, tem alguns detalhes que eu quero salientar para salvar vidas, por isso que eu preciso que você compartilhe esse vídeo com todos os teus contatos. Nós temos que alcançar o Brasil e o mundo com o teu compartilhamento. Me ajude a salvar vidas. Quem está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino e não faz parte do nosso time, da nossa comunidade, clica-se em inscrever-se, aqui embaixo, onde diz inscrever-se, é gratuito. Se você quiser me seguir também no Instagram, é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos, eu publico algumas coisas que eu não publico aqui no YouTube, e no Facebook é Planeta Intestino. E nós criamos uma coisa inédita agora, uma exclusividade, que é o nosso grupo do Planeta Intestino no Telegram. Muitas pessoas não sabem o que é o Telegram, o Telegram é como se fosse um grupo de WhatsApp, só que para você poder entrar nesse grupo, você tem que baixar o Telegram no aplicativo no teu celular. Vai nos aplicativos, digita Telegram, baixa, e aí depois você vai clicar no link, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você clicar ali, você vai ser inserido nesse nosso grupo do Telegram. Eu dou umas dicas rápidas, umas dicas do especialista, alguns detalhes do meu dia a dia, sobre cirurgia, dicas alimentares, só exclusivas para nesse nosso grupo do Telegram. Faça parte, é muito importante estar ajudando muitas pessoas. Pessoal, eu estou aqui no bloco cirúrgico, nós estamos finalizando agora a nossa quarta cirurgia, logo já vamos iniciar a quinta cirurgia, e eu não poderia acabar o dia sem falar sobre isso. Eu quero citar três grandes exemplos, não de pacientes dos outros, pacientes meus, que aconteceram nos últimos dez dias. Um dos casos, uma paciente que fez uma videocolonoscopia e foi detectado um tumor intestinal, essa história foi em julho, ela tinha indicação cirúrgica, porém não quis se operar em hipótese alguma, mesmo tendo um câncer intestinal, por medo do coronavírus. E há dez dias atrás, o tumor intestinal dela, o adeno carcinoma infelizmente obstruiu, fechou a luz intestinal, perfurou, saiu fezes para fora e a paciente acabou indo a óbito. Uma paciente de uma outra cidade, depois só me comunicaram o que aconteceu, esse fato. Segundo detalhe, uma paciente de hoje, a segunda cirurgia do dia. Uma paciente que tinha um prolapso mucoso do reto, reto totalmente caído, e umas varizes pélvicas gigantes na parte final da pélvica e também no reto. Uma paciente que já tinha tido muitos filhos, muito esforço, constipada, histórico de etilismo. E ela já estava com uma anemia, hemoglobina mais ou menos de 8.9, que é uma anemia já importante, porque ela sangrava muito depois que ela defecava. E ela consultou comigo, foi em meados de junho, e eu indiquei cirurgia para ela. E por conta dessa pandemia do coronavírus, ela acabou não se operando. Chegou hoje em situação crítica, sangrando sem parar, pelo reto. Tivemos que operar ela. Essa, na verdade, teve sorte de chegar a tempo. Creio que vai dar tudo bem a evolução cirúrgica dessa paciente aí, mas chegou numa situação extrema. Vamos ter que fazer transfusão sanguínea, não sei quanto tempo vai ter que ficar internado conosco. E o terceiro caso é um paciente do sexo masculino, de 44 anos, um adulto bem jovem, que estava com muita dor do lado do ânus. E essa dor acompanhava ele já há aproximadamente uns 25 dias. E ele não quis procurar uma emergência, nenhum especialista, por causa do medo do coronavírus. E acabou que era um abscesso. Ele estava achando que era uma hemorroida, porque tudo na região do reto, infelizmente, pensam que é hemorroida. E esse abscesso se alastrou, vamos ao termo popular para você entender. E tornou-se uma gangrena difunia, que nada mais é do que uma sepsis perineal, uma infecção generalizada. Pegou os testículos, teve que ser debridado todos os testículos, está com os testículos pendurados agora. Foi debridado completamente, está cheio de dreno, está séptico. Vai ter que usar muitos antibióticos. Vamos torcer que o antibiótico faça efeito, porque a cirurgia já foi realizada nele. Então, é o seguinte, eu contei três casos clínicos, três casos verídicos, três casos de pacientes meus, que ninguém me contou. Casos que os funcionários trabalhando conosco aqui, todos presenciaram. Primeiro detalhe, essa pandemia do COVID-19 e do coronavírus é muito séria. É algo que qualquer pessoa, qualquer especialista de qualquer área, quiser dar qualquer opinião em relação a quando vai acabar, quando vai chegar a vacina, se vai existir o terceiro pico, quando é que vai melhorar as votações na UTI. É tudo especulativo. Os pacientes gostam de me perguntar, doutor, o senhor que é atualizado, me diz quando é que vai acabar isso aqui. Eu não sei dizer. É algo sério? É sério. É grave, é preocupante, está dizimando muitas e muitas vidas no mundo, ao redor do mundo. Em hipótese alguma, você deve colocar palavras na minha boca. Estou dizendo que é grave, é algo que nunca foi esperado. Imagina, nós temos que ficar todo mundo de máscara o dia todo. Eu sou acostumado, porque eu sou cirurgião, mas eu olho nas ruas, nos meus pacientes, no consultório, nos locais, nos departamentos, pessoas com máscara, o tempo todo, quantos meses isso aí? Quem imaginou uma coisa dessas aí? Quem imaginou que nós temos que ter cuidado para chegar próximo dos nossos familiares aí? Quem imaginou que algo com micrômetros de tamanho, que é um vírus, ia causar todo esse estrago no mundo todo, ia conseguir se espalhar por todos os continentes. É grave, é seríssimo. Você tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Você que não tem problemas sérios de saúde, não vai ao hospital. Você que está tudo estabilizado a sua saúde, fique em casa, se cuide. Tudo isso aí está certo que estão divulgando. Porém, o porém do título do vídeo que eu vou falar agora. Tem muitas pessoas morrendo em domicílio ou chegando em casos graves, severos, como eu contei para vocês, por causa do medo do Covid-19. Só que está esquecendo que existem outras doenças tão graves quanto. Tem uma cidade, aqui do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, que já fez uma estimativa que aumentou em 35% os óbitos em domicílio por problemas de infarto agudo do miocárdio. O que eu quero dizer para você? Você que está com uma dor torácica, vá numa emergência independente do Covid, ah, mas eu tenho medo de morrer do Covid, você vai acabar morrendo do problema cardíaco. Você que está com um sangramento volumoso, está com medo do Covid, não vou ir, mas você vai morrer do sangramento. Você que está com uma indicação cirúrgica, que o teu especialista disse para você, tem que operar. Ninguém é inconsequente de indicar uma cirurgia no meio de uma pandemia, se não for algo urgente. O que dá para postregar, a gente postrega. Mas se o teu especialista te indicou a cirurgia, por favor, faça a cirurgia para evitar esses grandes transtornos que estão acontecendo. Tem pacientes que têm problema de asma, de bronquite, de doença broncopulmonar obstrutiva crônica, que é pacientes enfisematosos, e estão morrendo com falta de ar em casa, porque não estão indo no especialista. Pacientes com câncer em vários órgãos, de rim, de estômago, de esôfago, de próstata, estão postergando, e o câncer do tumor está se alastrando. Pessoal, por favor, ajuda a compartilhar esse vídeo. Se você está com sintomas de algum problema de saúde, vá numa emergência, vá no seu médico, porque você, como não é médico, não sabe quantificar a gravidade do teu problema. Eu sei que está difícil nos hospitais, está tudo lotado, eu sei que está difícil ir nos médicos, muitos, eu sei disso, mas dentro do possível, se os teus sintomas estão piorando, não fique em casa. Procure o seu médico, o seu hospital, a emergência mais próxima que você puder procurar, para poder ver se não é algo de extrema urgência, que você vai acabar indo a óbito, ou agravando uma situação, e você com medo do Covid-19. Cuidem-se, pessoal, por favor, cuidem-se com o Covid-19. Não levem na brincadeira, é algo extremamente sério, preocupante, está dizimando vidas, eu tenho conhecidos que foram a óbito por causa do Covid-19, porém, lembrem que existem outros tipos de doença, não deixem chegar com esses três pacientes meus, que eu estou relatando para vocês. Eu estou falando isso com um pouco de indignação, e ao mesmo tempo, tristeza, porque eram vidas que, com certeza, teriam uma emoção totalmente satisfatória, se tivessem corrigido, no momento certo. Mais uma vez, eu convido você, para entrar no nosso grupo exclusivo, do Telegram. Vá lá, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link, que vai ser deixado, se você clicar, você vai ser levado, para esse nosso grupo. Se você gostou desse vídeo, curta, dê um like, isso aqui é importante para o nosso canal, e você que não faz parte da nossa família, Planeta Indestino, se inscreva. E até um próximo vídeo.